E a história que você vai ouvir agora é Não Joga Fora no Lixo, de Pierre André Inspirado na melodia da música Joga Fora, gravada pela Sandra de Sá Com composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas Eu me inspirei somente na melodia, a letra eu inventei E seja o que Deus quiser, depois vamos brincar Aquela garrafa pet A caixa de papelão Ou também as de remédios Não jogue fora não Garrafinhas de iogurte Aquelas caixas de sabão Os copinhos descartáveis Não Jogue fora não Não joga fora no lixo 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 Não, senhor Viu? Cada coisa que dá pra fazer com cada coisa Querem saber o que, por exemplo? Vamos lá Tudo que poderia ir pro lixo Pode sim se transformar Em qualquer coisa até um brinquedo Pro seu filho poder brincar Alguns potes de margarina Com tampinhas de garrafa Podemos fazer um trenzinho Para sua criança viajar Então não joga fora no lixo 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 Por favor Não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Não, senhor Puxa vida A cada brinquedo Que eu nem podia imaginar, hein? Que coisa legal Será que tem mais brinquedo ainda que dava pra fazer? Com essas coisinhas? Vamos ver Duas garrafas de refri Com dois pedaços de cordão Vamos fazer um vai e vem Então não jogue fora não Com as suas meias velhas Você pode imaginar Será? Que brinquedo eu vou fazer? Uma bolinha pra jogar Então não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Por favor Não joga fora no lixo Não Não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Não joga fora no lixo Não, senhor Eu não acredito que dá pra fazer mais brinquedo, será? Eu acho que sim E vocês? O que vocês podem imaginar aí? Hum, vamos ver É... rolinhos de papel? Eu acho que dá Livrar um brinquedo Com as suas arecas Não joga fora em três Muita coisa legal que pode se transformar em tantos brinquedos bacanas. E não é só para a sua criança, seu filho, não. É para a sua criança interior, porque quando você brinca com seu filho como se fosse uma criança da idade dele, com certeza ele vai ficar muito feliz. Por exemplo, o que você poderia fazer com o CD? Velho, arranhado, aquele CD que você já não escuta mais, aquele que está até furado, quer dizer, todos são furados, né? Cola uma bolinha de gude de um lado e uma tampinha de garrafa no outro. Tampinha de refrigerante, pronto, virou um pião. E tem outras coisas. Imagina uma caixa de pizza. Sabe o que eu fiz uma vez? Fiz um relógio todo malucão. Portanto, não joga fora não. Não joga fora no lixo aquilo que pode virar um brinquedo. Um brinquedo sensacional. E o Podcontos de hoje entrou pela porta de uma casa e saiu pela janela de um castelo. Se vocês gostaram, aguardem o próximo, quem sabe, mais belo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.